Oi, oi gente linda! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí pelo título, vou mostrar pra vocês o carrinho de bebê da Laura que chegou. Tava muito ansiosa pra chegar, demorou simplesmente 59 dias pra chegar, porque eu importei. É a primeira vez que eu importo algo grande, assim, né, de fora. Eu nem sabia que demorava tanto, enfim, mas decidi comprar bem antes. Eu já me adiantei na maioria das coisas que são mais caras pra ir comprando o restante das coisas agora, né, nesse estágio da gravidez que eu já estou de seis meses. Bom, mas é isso, chega de enrolação. Eu mostrei pra vocês toda a gente abrindo, montando ele, mostrando como que ele é. É um carrinho lindo, gente, sempre foi, assim, um sonho de consumo, sempre quando eu via, assim, na época dos meninos, né, do Bernardo e da Nicole, que eu não tive condição de ter. Mas agora, graças a Deus, que, né, tem uma condição melhor, eu acabei investindo aí nesse carrinho, que é realmente um investimento. Oi! O Bernardo dando um oi pra vocês. Mas é isso, aí o Alisson montou, tudo bonitinho. Ô! Nicole. Eu e o Bernardo. E a Laurinha. E a Laurinha. Mas, o mais é isso. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, que gostem de ver aí o carrinho dela. Tem muitas coisinhas ainda pra chegar, o quartozinho dela mesmo era pra ter chegado agora no final de abril, mas eles mandaram, a gente mandou mensagem, eles falaram que atrasou um pouco por causa da fábrica e tudo mais. E vai chegar só na segunda quinzena de maio. Imagina se eu tivesse comprado, tipo, pra chegar perto dela nascer. Eu estaria agora desesperada. A gente ainda tá com tempo. E aí depois a gente vai montar o quartinho, enfim. Já tem várias coisas também que chegaram que eu acabei não mostrando pra vocês. O carrinho eu fiz questão de mostrar pra vocês. Eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo e tudo mais. E também vou deixar a indicação pra vocês aqui na descrição do vídeo do Instagram da moça onde eu comprei. Gostei muito dos preços dela, porque um carrinho do estilo do meu, né, com todos os acessórios, tudo que vem. Aqui no Brasil esse tipo de carrinho, ele é um pouco caro. É isso, gente. Então, chega de enrolação, chega de papurado. Bora lá pra vocês verem aí o carrinho. Então, tchau! Fui! Então, galerinha, o Alice vai montar agora o carrinho. Por livre e espontânea pressão dessa pequenininha aqui, que tá louca pra poder abrir o carrinho da irmã. Eu não queria abrir pra agora, porque teve um atraso no quartinho dela, né. Eu queria abrir só quando o quartinho dela estivesse pronto, pra não ficar pegando poeira. Querendo ou não, o quarto lá ainda tá desorganizado, a gente não pintou. Mas teve um atraso na chegada do quartinho, que era pra ter chegado antes do carrinho ainda. Mas não chegou. Então, vamos abrir só por causa da assistência da pequenininha. Aí, qualquer coisa, depois eu fecho e coloco ali de novo. Pra não ficar pegando pó, né. Porque ainda falta 16 semanas, né, pra dar a propriedade da Laura. Então, falta bastante tempo. Mas é isso, o Hallison vai abrir e montar. Então, bora lá. Já guarda os plásticos já, mas ficou de novo. Um plástico? Não sei pra que que é. Olha que uma roda. Vai ser uma capa de proteção. Uma roda. Você vê? Uma roda, Nicola? Não sei pra que que é também, mas esse aqui é da parte de cima. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha que carrinho grande. Esse não é carrinho de negócio. É carrinho de neném. É. Será que vai ter que fazer balan... Vai alinhar e balancear, né. Olha o tamanho dessa roda, gente. Olha o tamanho da minha mão. Olha o tamanho da minha mão, ó. Olha o tamanho da minha mão, ó. Enorme. Uma pedra, uma pedra, uma pedra o quê? Só. Bebê conforto. Ó. Já vou beber conforto. É porque o carrinho já vem com bebê conforto, que acopla no carrinho. Esse carrinho eu importei, né. Comprei importado, demorou 59 dias pra chegar. É o pequinho da... Quer o rumo? É bom. Ouro. De corvo. Peguei o luxo. Noi, ué. Bebê conforto. Bebê conforto. Bebê conforto. Peraí, por favor, gente. Ele parece que tem um negócio pra proterrer, né, do sol. O negócio tem que saber como é que está. Ó, veio o bebê conforto. Comum, é um bebê conforto, gente. Mas é bem macio o carrinho dele aqui de dentro. Já me é porque é tudo bem conforto. Deve ser legal mesmo, né. Daí você devia encaixar no carrinho aqui. Porque isso aqui encaixa no carrinho também. Ó, gostei. E aí? Eu peguei preto, tinha branco, tinha rosa. Mas eu peguei preto. Porque suja menos, enfim. Não era aquele carro pequeno que era assim, assim, não é de bebê. É de carrinho de bebê. Você achou que era carro, carro? Carrinho. Carrinho. Agora pega essa caixa, bebê. Põe pra lá pra mamãe, faz um favor. Lá no seu quarto, rapidinho. No quarto da Laura, faz um favor. Rapidão. Só pra depois a gente guardar. Qual é o quarto da Laura? O quarto da Laura, porque tá vazio, ué. Porque o quarto dela não chegou ainda, mas é aquele... Tá as roupinhas dela, as fraldas. Mas é mais empolgado que eu gosto. Ah, já prevê que o Nicole querendo entrar nesse carrinho. Deixa eu ver. Tem um manual de instrução. Olha, o carrinho dela é esse daqui, ó, na verdade. É esse kit aqui, ó. É o carrinho, o bebê com fogo e o... Que vira também o de passeio, tá vendo? Moisés. Deve ser isso, né? É, essa daí é a base. Tem como encaixar tanto o Moisés quanto o bebê com fogo. É, essa daí é a base. É, essa daí é a base. É, essa daí é a base. Essa parte aí é tanto um Moisés, que ela vai deitar e ficar tipo um bercinho, quanto depois quando ela crescer, você sobe assim, ó, e dá pra sentar, entendeu? Pra ficar tipo de passeio. O Bernardo achou que era um carro, um carro mesmo. E eu brinquei com ele e falei, se é a Ferrari da Nicole, tem um zíper, esse? A gente coloquei aqui no quarto dos meninos que tem mais espaço pra mostrar pra vocês, mas a gente terminou de montar, ó, o carrinho com o Moisés, esse Moisés também vira pra depois ela, tipo, ficar sentadinha, né, quando cresce mais. E o bebê conforto que também acopla ali, como eu já tinha mostrado pra vocês. O carrinho é simplesmente maravilhoso, o material dele eu gostei bastante, é de couro, né, então, é um material que vai durar muito, com certeza. O bebê conforto ali por dentro é de paninho, né, mas ele tem aquela proteção de couro também. E ele é bem bonito, gostei muito, fiquei muito feliz. Com a escolha, fiquei com medo de comprar essa pela internet, porque por foto pode ser que dar uma enganada, né, mas real aqui, né, quando chegou, eu gostei bastante. Agora esperar o quartinho dela chegar, pra organizar tudo, tá cheio de coisa lá, né, o quartinho dela, fralda, roupa, e a gente ainda precisa arrumar tudo, o quarto dela traz... Só vai chegar na quinzena de maio, né, até lá vamos ficar aqui na ansiedade pra chegar logo pro quartinho, pra começar a montar as coisinhas, que daqui a pouquinho ela tá aqui com a gente. Ó, a gente tá desmontando, né, pra guardar aqui dentro da caixa, pra não ficar pegando pó por enquanto, quando o quartinho da Laura chegar, tiver todo montado, a gente monta de novo. Aí vai ser mais finalzinho de maio, e já vai tá faltando praticamente pouco tempo pra ela nascer. A outra tá deitando no dedo com força da irmã. Ai, meu Deus do céu. Eu queria porque queria entrar dentro do carrinho, só que aí não tem como, né, gente, olha o tamanho do carrinho, olha o tamanho não da garotinha. Então, gente, foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Espero muito que vocês tenham gostado de ver aí o carrinho da Laura, que tenham gostado de acompanhar um pouquinho mais. Tem muitas coisas ainda pra compartilhar, conforme as coisas foram acontecendo, quando a gente for montar o quartinho dela. Vou mostrar e vou gravar tudo pra vocês, e eu espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Bom, se você ainda não me segue no meu Instagram, me siga por lá, porque eu tô sempre por lá, mais, né, em tempo real, vamos dizer, então vou deixar o link aqui abaixo. E é isso, espero vocês lá. Tchau! 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 Tchau!